Tem uma coisa chamada Lifetime Value. O que significa o LTV? Pensa lá, a gente vai fazer uma primeira festa, o cara vai e vai gastar R$50 no ingresso. Vamos pensar só em valor de ingresso. Foi. Ele foi e gostou. A gente fez a segunda. Daí ele foi lá e gastou mais o ingresso, R$60. Daí ele foi na terceira, gastou mais um, R$60. Daí ele foi mais um e gastou R$100. Daí vamos imaginar que nesse ponto, passou um ano, o cara casou. Vocês sabem, né? Quando casa, muda tudo. Puta, casou e a mulher dele é juiz e passou num concurso, não sei aonde, e ele saiu da cidade. Então esse cara, essa pessoa, que a gente teve que investir talvez num anúncio, alguma coisa, pra ele interagir com a nossa marca, pra ele começar a conhecer a Big Fish, a gente fez um certo investimento. Vamos pensar lá que a gente investiu R$10 pra trazer essa pessoa. Só que ele não comprou o ingresso, ele comprou R$4. Deixa eu fazer a conta aqui. Acho que vocês não estão vendo, mas R$50, mais R$60, mais R$60, mais R$100. Sabe que é difícil fazer conta ao vivo. Dá R$270. Então, um investimento de R$10 que eu trouxe pra essa pessoa, ele na vida inteira, comprando ingresso com a gente, ele deixou R$270. Então esses R$10, cara, o retorno foi de 27 vezes em cima disso. É um retorno altíssimo. Só que se ele tivesse ido na primeira festa, então assim, se ele tivesse ido aqui e essa festa tivesse sido uma merda, ele tinha parado por aqui. Ele não tinha continuado, ele não tinha comprado vários ingressos com a gente. Então talvez se eu tivesse gastado R$60 pra trazer o cara e ele gastou um ingresso de R$50, pô, tinha me dado um prejuízo sinistro aqui.